Quem cai uma vez vai cair três Só que eu tô caindo pela décima vez E quando eu decido que vou te esquecer Se fala que minha alma só pra me prender Se você se disse amor do tanto que se sabe fazer Se me der esse amor do tanto que me dá prazer Mas você vem e vai E eu querendo algo mais Você fica me iludindo E me iludindo E eu fico nu Fico nu Mar caído Você fica me iludindo E me iludindo E eu fico nu Fico nu Mar caído Sou seu e machado, bebê Eric Boss Black and White Se você se disse amor do tanto que se sabe fazer Se me der esse amor do tanto que me dá prazer Mas você vem e vai Mas você vem e vai Eu quero em jogo mais Você fica me iludindo E eu fico nu Fico nu Mar caído Você fica me iludindo E eu fico nu E eu fico nu Fico nu Mar caído Te fica me iludindo E me iludindo Me iludindo Me iludindo E eu fico nu Fico nu Fico nu Mar caído Você fica me iludindo Me iludindo Fico nu Fico nu Fico nu Mar caído Embaixador Embaixador falando de amor O Mar caído Mar caído Mb Li